Cuidado, não posso deixar me verem aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso leva àquela fazenda lá embaixo. O que é isso? Tchau. Ah! Então foi você que se feriu Se eles vão se reunir no vilarejo É pra lá que tenho que ir agora É pra lá É pra lá Tem algo acontecendo ali Barnabas deve estar escondido E se os piratas o pegaram? Tenho que acabar com eles Não vai ficar escondido? Não vai ficar escondido? O que é isso? 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 Overall... Bárl menos... Bárlabas! Isso vai deixar uma cicatriz... людей sem dúvida... T Latinx Ghost Me pegou em cheio mas não vou perdê-lo Graças aos deuses... Já imaginou um homem com um braço só riêno chiêll Ah, embora esteja um pouco envergonhado Achei que eu sabia o que estava fazendo. O que tinha na cabeça para ir atrás do artefato? Como pôde ser tão estúpido? Quem se importa com um braço? Você podia ter morrido. Pelo menos a intenção foi boa. Não faz ideia do que quase aconteceu. Eu quase te matei. Não se preocupe. Sou forte como um barco de guerra. Escuta aqui. Eu sou imortal. Entendeu? Você não. Se comete um erro, você morre. Fim. E deixa todo mundo tendo que lidar com isso. Imortal? Imortal mesmo? Sim. Imortal. Surpresa. Eu sabia que você tinha o toque divino. Terei que deixar todos que eu amo para trás. E quase tive que te deixar para sempre. Alexios, é a trajetória mortal. Partimos quando os deuses querem. E eu espero ansioso por um além de mares calmos e bolos de caranguejos sem fim. Não tem graça. Talvez não. Mas nos divertimos a beça hoje. É o que importa, não? Não sabemos por quanto tempo temos o presente. Mas ele é uma dádiva tão boa quanto o ouro. Ouro. Você me levou mesmo numa caça ao tesouro, no fim. E tudo o que ganhei foi um braço ralado. Vamos consertar você. Guardião, veja por si. Você é um protetor dos homens. Um intermediário entre o nosso mundo e o deles. Sua jornada o levará a terras de reis, rainhas e conquistadores. Pela água e através do fogo. Para a revolução e a rebelião. Mas sua presença significará paz, Guardião. Aceite essa tarefa. Por eles e por si mesmo. Uma caça ao tesouro acabou. Mas ainda temos outra pela frente. Talvez eu deva procurar as pistas de Heródoto e Barnabás. Oh, não dá pra dizer que eu não consegui tirar o Alexios da letargia. Tirou da letargia e causou muito mais confusão. E eu já pedi desculpas por isso? Ao vir pra Corfo, eu nem imaginava que acabaríamos envolvidos nessa história de tesouro lendário. Dizem que a vida é um tédio sem surpresas. Isso é que é motivo para celebrar! E a você, Icarus? Sim, todos temos apenas uma vida a viver. Temos que aproveitar ao máximo. Só uma vida? Fale por você! Tem razão, Barnabás. Heróis como Alexios viverão nas histórias e lendas por seus triunfos. Esses vivem para sempre. Escutem. Quero que os dois saibam. Estarei partindo em breve. Vou viajar por águas que nunca sonhei atravessar. E eu não sei quando voltarei. Vai partir? De novo? Pra onde? Por quê? Não acreditaria se eu te contasse. Mas vou fazer isso por sua causa, Barnabás. Pra que nenhum inocente seja ferido. Não podemos te segurar aqui conosco. Mas você com certeza vai estar por todos os meus escritos, não tenha dúvida. Que honra. Talvez possa me dar um dos seus manuscritos, Heródoto. Com certeza, mesmo aqueles de terras distantes adorariam lê-los. Não se incomode. Essas terras me bastam por enquanto. Mas se estiver falando sério, um contador de histórias está sempre pronto. Pegue. E não precisa compartilhá-lo. É pra você. Também tenho uma coisa pra você. Não. A Lissa. Você soube o que ela era assim que me conheceu. Mas eu... Já... Já superei. É sua agora. Cuidado. Ela ainda está afiada. Vou cuidar dela pra sempre. Bom, apesar de não recusar um bom presente, o presente da amizade é o bastante pra mim. Você só quer amizade? Ah. Então acho que vou ter que achar outro braço direito pra minha viagem. Eu? Viajando pelo mundo? Com você? E se me aceitar como capitão... Não sei por quanto tempo mais esses ossos velhos conseguem ensar uma vela. Mas vou até onde der. O Adrasteia é seu. Qual será sua primeira parada, Alexius? Eu não sei. O que sei é que vou precisar de uma nova arma. O Egito sempre me fascinou. Ah! Um dos meus lugares favoritos. Vou te contar minha melhor história. Vai para sempre. E o cardíacos para escopir Tão sua Todos vão ler as suas palavras, Heródoto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL